Eleições 2024 foi eleito com quase 34% dos votos o prefeito da cidade de Timóteo, no Vale do Aço, capitão Vitor Prado do Republicanos. Marcos Lessa e Rodney Ferreira conversaram na manhã dessa terça-feira com o prefeito eleito de Timóteo e vão trazer aqui informações que interessam à população de Timóteo e do Vale do Aço. Por favor, Marcos. Nico Timóteo elegeu com 14.332, quase 34% dos votos válidos, o capitão Vitor Prado. Ele está aqui conosco para um bate-papo para falar sobre essa vitória. Capitão, boa tarde, muito obrigado pela participação aqui conosco. Boa tarde, Marcos, boa tarde a todos os telespectadores. Prazer enorme estar aqui. Atingiu a expectativa, foi um resultado satisfatório para o senhor? Com certeza, o resultado satisfatório para nós é a vitória. A vitória veio, foi bem trabalhoso, foi um processo difícil, mas Deus nos honrou e nós sagramos vitoriosos na data de ontem. Capitão, fala para a gente como é que foram os dias de campanha, para mais precisamente em Timóteo, eu acredito que foi árduos para se chegar a esse resultado. Não foi fácil, mas a gente iniciou esse trabalho há algum tempo, já fazendo um planejamento. Montamos uma equipe que trabalhou muito bem a campanha, bem organizada. E nós temos diferencial nessa campanha. Nós lutamos, o que dizemos, contra o sistema, contra a máquina, contra um outro partido, que se armou também, todos pensando em ganhar a qualquer custo. E nós, sem fazermos balcão de negócios, sem negociarmos cargos, secretarias, nós trabalhamos com a nossa equipe dia e outurnamente e conseguimos essa vitória tão importante que nós sonhávamos com ela e graças a Deus ela chegou. Capitão, dentro do plano de governo do senhor, quais são as prioridades que o senhor, a princípio, vai trabalhar ali em prol da população de Timóteo? Olha, eu sempre disse que no meu plano de governo, a prioridade número um é a saúde. Nós temos hoje em Timóteo uma saúde sucateada, não é segredo para ninguém, as pessoas têm sofrido muito. É uma fila de exames demorada, às vezes meses, fila consulta com especialista, a mesma coisa, cirurgias eletivas, a demora para atender. A questão da UPA hospital, que a UPA fica num local hoje onde não tem ponto de ônibus, para as pessoas que não têm veículo, não têm dificuldade de chegar lá, às vezes chega na UPA, vai para o hospital, chega no hospital, vai para a UPA. Então, tem uma série de adequações que nós temos que fazer, desde a atenção primária, nas UBSs, até a questão da UPA e do hospital, que precisa muito ser melhorada para que a nossa comunidade tenha acessibilidade e possamos promover mais saúde. A questão da segurança pública, que é uma área que o senhor domina muito bem, que o senhor é capitão da reserva, como é que fica esta área, como é que o senhor vai trabalhar esta área para a população do município? Olha, nós estivemos visitando vários municípios, hoje a tecnologia favorece para que um militar, por exemplo, com apoio com logística da prefeitura, ele consiga ter a facilitação do seu trabalho. Nós pensamos também na possibilidade de criarmos a Guarda Civil Municipal, para que possamos promover a ostensividade, porque a segurança pública tem duas faças, a faz da segurança objetiva e da subjetiva, que é o cidadão sentir-se seguro ao presenciar uma viatura policial, militar devidamente fardada, naquele espaço que ele se encontra. Nós pretendemos criar a Guarda Civil Municipal para preencher esse espaço, porque hoje a Polícia Militar, com muitas demandas, às vezes não consegue estar, por exemplo, em eventos, nas praças públicas, no entorno das escolas. São os trabalhos a partir de agora, né, após eleito. Agora tem a questão aí da transição, trabalhar junto com a atual administração, né? Olha, eu espero que a atual administração, o prefeito Douglas, que possa apoiar, entender este momento. É importante uma transição bem feita, com a colaboração de quem está no governo, de quem vai entrar no governo, para que não prejudique a nossa sociedade. Eu acho que o mais importante é o nosso povo. E se um prefeito está saindo, ele foi colocado lá pelo povo, é uma questão de justiça, de reconhecimento, ele fazer uma transição, para que ele possa contribuir à próxima gestão, já começar contribuindo nessa transição, para que o próximo governo possa iniciar o trabalho de uma forma mais efetiva, inclusive contando com essa participação do governo que está saindo. Eu espero, sinceramente, que a equipe do Douglas nos atenda muito bem, e nós possamos fazer uma transição muito tranquila. A quem o senhor agradece por essa vitória? Olha, eu tenho que agradecer primeiro a Deus, porque essa vitória foi de Deus. Eu sinto isso, o poderio que eu lutei e venci, não tenho outra explicação. Mas eu quero agradecer a todas as pessoas que votaram em mim, esses mais de 14 mil, quase 34% do eleitorado de Timóteo. Quero agradecer a toda a minha coordenação, aqueles que trabalharam voluntariamente, aos que foram na carreata, na véspera das eleições, quase 600 carros na carreata, e todo mundo de graça, todo mundo comemorando. A minha família, a minha esposa, a todos os meus amigos, aos vereadores que se candidataram comigo. Mais de 50 vereadores estiveram comigo, e a gente sabe que nem todos seriam eleitos, mas trabalharam, ajudaram, participaram. Então, obrigado a você, candidato a vereador, que contribuiu muito com essa vitória nossa. Nós construímos juntos esse caminho. Meu, muito obrigado a todos, obrigado a vocês da imprensa, que nos apoiaram em algum momento, e espero que a gente possa, por muitas vezes, estar levando a informação para o nosso público, daquilo que nós estivermos fazendo. Timóteo merece mais, é o nosso tema, e com certeza nós chegamos, só para trabalhar com honestidade, com ter despesas da necessária, fazer os 450 milhões de Timóteo ser revertido em prol do nosso cidadão. Timóteo vai se tornar uma cidade diferente, primeiro Deus, mas com a nossa gestão limpa, com uma equipe técnica, com honestidade, nós pretendemos fazer um Timóteo muito melhor. Parabéns e boa sorte para o senhor na gestão a partir de 2025, viu? Obrigado, obrigado a todos, um abraço aqui do capitão Vitor. Fiquei muito feliz com você, eleitor, que votou em mim. Você não vai perder seu voto, não, você vai poder se orgulhar desse voto. Um abraço. Obrigado, está aí o capitão Vitor, eleito prefeito de Timóteo para a gestão 2025. Nico, eu volto com você. Os nossos cumprimentos ao capitão eleito, o prefeito eleito de Timóteo, a todos os correligionários, apoiadores, toda a população de Timóteo, né? Estaremos aqui à disposição, né, Marcos, com o microfone da TV Leste, com a lente da TV Leste, para trazer a informação para o povo de Timóteo e cobrar quando necessário for, né? Tchau. Tchau.